Galo, galo resultado e acho que a gente vai procurar manter esse equilíbrio, vencer em casa arrancar uns pontinhos fora, para que a gente possa ter uma caminhada boa nessa competição Leonardo, foram cinco meses faltava mais uma faltava terminando ali talvez seja essa do encerramento, da contusão, cinco meses depois cinco meses de tratamento de trabalho e eu fiquei muito feliz em poder ter voltado em poder ter ajudado de uma certa maneira mais diretamente e acho que fiquei contente pela volta pela equipe ter vencido e acho que agora é dar sequência, trabalhar, continuar com muita atenção no trabalho, para que a gente possa não voltar mais ao departamento médico E a disputa ali no Miolo de Zaga ficou muito boa, não é, Léo? Porque tem você, tem o Réver, o Rafael Marques chegou esse ano, o Lima jogou recentemente, atleta está muito bem servido ali naquele setor Graças a Deus, muito bem servido tem atletas de muita qualidade e acho que quem só tem a ganhar com isso é a equipe, o Atlético Mineiro então acho que a competição vai ser boa e com essa competição assim sendo boa cada atleta tende a evoluir tendo que fazer algo mais para estar na equipe e como eu falei, quem só tem a ganhar é o Atlético Mineiro e vai ser muito boa vai ser sadia a disputa ali, cada um respeitando o companheiro de trabalho para que possa estar ajudando a equipe do Atlético Mineiro Leonardo ao que tudo indica os jogadores que estão no departamento médico não serão liberados para a partida do próximo final de semana como a equipe que estava no segundo tempo ponta-ponte foi a que conseguiu fazer o gol da vitória você acha que isso pode ser um indício de que vai ser também a mesma formação que inicia a partida contra o Corinthians? não, acho que não acho que a equipe de um modo geral jogou bem no primeiro tempo teve chances de gol a equipe sofreu algumas alterações no segundo tempo que ajudou a equipe a vencer mas não que isso venha mudar o time venha mudar a equipe do treinador jogar então acho que talvez mantenha a mesma coisa ou não ele mude mas eu acho que isso não seja uma forma direta de mudança mesmo a equipe no segundo tempo tendo feito o gol tendo jogado um pouco melhor que o primeiro mas o primeiro tempo também foi bom a equipe jogou de uma forma geral por um primeiro jogo bem conseguiu a vitória e eu acho que a gente está no caminho para que esses jogadores que estão à disposição possam estar na próxima partida para fazer um bom jogo também Léo se eu não estou enganado foi o quinto tabu quebrado desde que o Cuca chegou o que ele fez com o Atlético que virou esse quebra-tabuzo? não sei é trabalho acho que ele conversa bastante disso acho que não tem mistério é só chegar lá e vencer que o tabu está quebrado graças a Deus isso aconteceu ano passado esse ano a gente já começou assim e a gente espera e poder ao longo da temporada vencer mais jogos fora e que se tiver algum outro tabu a gente também possa quebrar porque quebrando o tabu a gente de alguma maneira está vencendo e graças a Deus acho que é o trabalho que tem feito com que esses tabus sejam quebrados você falou a respeito da briga sadia para uma posição entre os titulares como você ficou um longo tempo afastado hoje você se considera no mesmo patamar físico e técnico que o Hever e o Rafael Marques ou acho que ainda vai demandar um tempo para você atingir? tecnicamente a gente não esquece então acho que fisicamente é claro que ainda não estou 100% no nível deles que jogaram a temporada o primeiro semestre praticamente todo o campeonato mineiro então acho que ainda tem ainda alguma coisa na parte física para que a gente possa estar melhorando e é assim né a gente vai melhorando vai trabalhando procurando evoluir para que a gente possa ir ao longo da competição pegando o ritmo de jogo para chegar 100% para que a gente possa estar ajudando a equipe do Atlético Léo o Jô está na área aí o que falar desse jogador que está chegando aí para o Atlético um excelente jogador jogador de seleção brasileira acho que não tem muito o que provar né então acho que vai vir para ajudar contra mim sempre deu muito trabalho né agora eu vou cobrar dele a favor e com certeza vai vir para ajudar para nessa caminhada aí que é muito longa e a gente precisa ter um grupo com jogadores de qualidade e ele vai ser um desses jogadores que vai chegar aí para nos ajudar Leonardo se fala que o campeonato mineiro tem um nível baixo os times grandes Atlético e o Cruzeiro e o América também começo de temporada você acha que esse confronto contra o Corinthians é o primeiro grande desafio para esse Atlético de 2012 acho que não acho que o Mineiro é uma competição estadual como qualquer outro estado acho que tem boas equipes claro que tem o Atlético Cruzeiro o América que sempre brigam para ser campeão mas eu acho que é uma forma de preparação e é um desafio também ser campeão e foi um desafio para nós ser campeão invicto então acho que a equipe está bem preparada e para esse jogo do Corinthians claro vai ser um clássico nacional mas a equipe está muito preparada vai ser um desafio grande mas que a equipe tem plenas condições de chegar dentro de casa fazer o que fez contra o América na final do campeonato mineiro fazer o que fez ao longo do campeonato mineiro e está sempre melhorando para buscar a vitória então vai ser um desafio vai mas com a equipe preparada para fazer um grande jogo e conseguir a vitória Leonardo último jogo entre Corinthians e Atlético você marcou o gol do Atlético aquela partida em São Paulo derrota por 2x1 queria que você comparasse aquele jogo do ano passado aquele momento difícil que o Atlético vivia com esse jogo que acontece no domingo em que o Atlético vende um título uma boa vitória fora de casa e a torcida certamente vai estar lado a lado também lembrando do gol que você marcou naquele jogo pois é momentos diferentes acho que a equipe naquela oportunidade vivia uma situação complicada que precisava vencer uma determinada quantia de jogos para permanecer na primeira divisão mas mesmo assim foi um grande jogo a equipe já estava numa evolução num momento bom mesmo naquela situação conseguimos sair na frente mas infelizmente tomamos a virada eu consegui ajudar fazendo um gol mas infelizmente não foi o suficiente e hoje é um pouco diferente acho que a equipe também do Corinthians naquela oportunidade obrigada pelo título mas foi um grande jogo e acho que a expectativa desse também é de ser um grande jogo mesmo sendo o começo de brasileiro mas a gente fazer um grande jogo deles também mesmo eles estando na Libertadores não se sabe se eles vão poupar ou não os jogadores mas acho que vai ser um grande jogo e a equipe do Atlético vai fazer de tudo para conseguir a vitória a equipe do Corinthians é muito forte a gente já conhece não mudou muita coisa e aproveitar que a gente está nesse momento para que a gente possa conseguir a vitória Léo queria que você falasse da saudade de jogar em Belo Horizonte ter o contato com a torcida do Atlético e o novo Independência como é que você está esperando espero um grande jogo a torcida lá fazendo a sua parte lotando Independência e é sempre bom jogar aqui em Belo Horizonte a torcida muito apaixonada como sempre e com certeza vai ser um grande jogo a gente espera que a torcida nos apoie para que a gente possa ter esse empurrão para fazer um grande jogo para dar esse retorno à torcida e a expectativa é de que seja um grande espetáculo Léo a abraçadeira de capitão é o objetivo seu no seu retorno? Não meu objetivo é poder ajudar poder trabalhar eu não tenho esse tipo essa vaidade de ser uma referência acho que a referência é o trabalho o que a gente mostra dentro de campo nos treinamentos nos jogos eu acho que de maneira nenhuma o Hever está muito bem servido a abraçadeira de capitão e eu quero poder treinar ajudar poder voltar a jogar e acho que o meu objetivo é estar 100% para que eu possa fazer o melhor em prol do Atlético Mineiro Léo teoricamente a sua disputa por posição é com o Rafael Marques ou você poderia jogar tanto pela direita como pela esquerda? Eu particularmente jogo nos dois lados acho que eu não tenho preferência me sinto melhor claro pela direita mas não vejo isso como também uma futura disputa acho que como eu falei eu vou trabalhar está todo muito bem ali todo mundo bem o time está bem vou respeitar a decisão do treinador no que ele vier a fazer mas é claro meu objetivo vai ser voltar a jogar voltar a fazer o que eu estava fazendo e melhor do que no ano passado para que eu possa dar sequência e continuidade aqui no Atlético Mineiro Léo com tantos zagueiros de qualidade no Atlético vocês vão tentar fazer a cabeça do Cuca para quem sabe usar três zagueiros o esquema? não a gente não faz cabeça de treinador não o treinador que faz a nossa cabeça porque nós aqui somos os comandados então acho que no sistema que ele optar ali a gente vai procurar trabalhar todo mundo sabe jogar com três com dois acho que é mais uma questão de treinamento e acho que ninguém ninguém vai escolher e sim fazer no que ele quiser colocar ali de sistema de jogo para a equipe do Atlético e procurar fazer o melhor independente de qual sistema ele vai usar a gente vai procurar respeitar a decisão e fazer o melhor desde que começou a era dos pontos corridos o Atlético nunca perdeu na estreia mas em compensação também nunca termina o campeonato assim tão bem é um filme que se repete Léo? tomara que não acho que mais um tabu então para a gente quebrar e procurar fazer bem nessa temporada começar com vitória e manter uma temporada regular um campeonato regular para que a gente possa estar brigando pelo título acho que o campeonato começa do zero todas as equipes tem condições de ser campeãs e é nisso que o Atlético vai buscar o título e o que vier veio então acho que a gente vai procurar fazer uma temporada regular para que a gente não termine na situação como terminou nos anos anteriores então a gente vai procurar fazer uma temporada boa para terminar quem sabe o ano brigando para ser campeão Léo sobre a numeração fixa que o Atlético aderiu você sabe o número de alguns dos seus companheiros e o porquê deles terem escolhido ter escolhido determinados números não sei alguns números mas não sei o motivo não cheguei a conversar a respeito disso deve ser alguma questão pessoal algum número da sorte acho que eu não sei não sei do que se trata alguns gostam de uma numeração mais alta alguém quer homenagear alguém não sei a respeito e o motivo na qual as numerações foram escolhidas tão alta qual o número que você sabe que é diferente o Dudu é o 81 o Mancini se eu não me engano é 80 ou 90 o Berola me dá ajuda aí Cássio acho que só o Dudu mesmo que eu tenho certeza que é o 81 o meu é o 3 o Léo final de semana teve a final da Champions e o Chelsea foi campeão quem tinha me fechado atrás aproveitando as poucas oportunidades você acha que essa receita é a nova fórmula do campeão moderno ou é uma exceção à regra? cada equipe tem uma forma de jogar já por característica das equipes da Inglaterra da seleção da Inglaterra do futebol inglês eles jogam muito assim respeitando taticamente a forma de defender cada um fazendo a sua função nas duas linhas de quatro às vezes uma linha de cinco e uma linha de quatro não é uma exceção à regra mas eu acho que é uma forma deles jogarem que eles jogam bem assim cada um taticamente fazendo o seu papel se defendendo primeiro porque o objetivo é não levar gols então eles defendem muito bem e você defendendo muito bem você está um pouco mais próximo da vitória não levando gols então acho que é uma receita assim da maneira que eles jogam taticamente se defendendo para que a gente possa estar bem composto e de uma certa maneira surpreendendo num contra-ataque ou num ataque para que a gente possa estar vencendo o importante é vencer independente se joga defensivamente ou ofensivamente